Sala do SI, aqui ao meu lado eu estou com Drianderson Silva de Pinho, mais conhecido como Gordo. Na última sexta-feira, meu caro Gil Santana, ele foi preso no bairro da Glebagá e sobre ele estava uma pistola e drogas. Conta pra gente aí, pode chamar de Gordo mesmo? Pode falar pra gente, quem foi que fez a apreensão dessa arma e droga com você na sexta-feira? Foi a CIPI. E você trafica quanto tempo nessa região, Gordo? Dois meses. Com quem que você trabalha lá? Pó e maconha. Pó e maconha. E dá resultado isso, Gordo, agora que você está preso? Não dá, não. Não leva nada, não, isso aí. Você também é usuário? Usa só maconha, só. Só maconha? Só. Mas pra vender, vende tudo? Não, tudo não. Pó e maconha, só. Mas você trabalha pra quem, Gordo? Eu. Pode aceitar nomes aqui? Pode, fica à vontade. Eu trabalho pra Fla, o tio. Fla é o que, seu tio? Ele é que é o que comanda a região lá. Ah, não sei de nada, não. E você foi preso, estava onde? Estava em casa ou estava na área? Estava na rua, estava na esquina. Estava passando, a Catinha veio, fez a abordagem e achou. Estava no mato escondido, eles acharam. E a pistola que estava com você, era pra sua segurança ou também tinha alguma retaliação? Pra minha segurança só. Você já matou alguém já, Gordo? Nunca. Estava até vazia a pistola. Não tinha munição? Não tinha não, estava sem bala. Como é que você usa uma pistola sem munição, Gordo? Eu comprei, estava sem bala, não tinha achado as balas ainda. Mas estava usando mesmo assim, sem... Ah, estava dentro de casa, não estava de minha mão na hora, não. E você estava com quanto de drogas na hora? 13, jogo de 50. E 17, dólar de 10, minha pistola. Conta pra isso, você já falou que trabalha com o Fla. Como é que funciona isso? Você ganha por comissão, por semana, por mês, por noite, como que é isso aí? Não quer falar sobre isso? Não. E agora você está preso aqui na 18ª Delegacia de Polícia. Fala aí na tela do Rota, quando você sair daqui, vai continuar ainda nessa vida, Gordo? Não, vou pagar minha cadeia, vou sair, vou trabalhar. Você já trabalhou alguma vez? Já, estava trabalhando, estava em Recife, sou pintor. Mas agora estava parado aqui, estava fazendo umbigo, vendendo drogas? Não, porque eu saí do trampo lá, porque eu estava com a hérnia no umbigo. Aí eu saí de lá, não tinha trampo, peguei, peguei esses negócios aí, mas foi uma besteira. Você mora com quem, Gordo? Eu moro com minha esposa. E agora, sua esposa veio visitar você? Veio. Tem filhos? Não. Como fica a situação agora, sua esposa em casa e você aqui preso? Não é, não é. Qual o recado você tem que falar para ela aí? Quando sair daqui, você vai mudar a sua vida, vai buscar trabalhar novamente ou vai continuar nessa vida aí? Sim, quando eu sair daqui, vou trabalhar. Trabalhar, voltar à minha vida como era antes. Então está aí, cara, o Gil Santana. Você tem quantos anos? Tenho 20. 20 anos e aqui na 18ª Delegacia, preso na última sexta-feira, o Dri Anderson Silva de Pinho, conhecido como Gordo. Com ele estava uma pistola sem munição e drogas. Agora, aguarda, ele está aguardando agora o que será feito com a justiça sobre a sua vida. Dri Anderson disse que quando sair daqui que não vai mais traficar. E você, telespectador do Rota 33, acredita nisso? Fica essa pergunta. Morivaldo Silva para o programa Rota 33. Rota 33 meses Vamos lá.